Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 23º episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui para Iras Clássicas. Meu nome é Anglendower, no episódio de hoje eu vou tentar prosseguir até a vilinha do norte e termos nossas revelações sobre a morta e a família dela. Porque esse é o apelido de fato da Pepeka Nator, morta, sempre foi. Mas eu só posso revelar ele agora, então a partir de agora ela perdeu ainda o post Pepeka Nator. Né, ela ganhou um bom apelido, ela teve o melhor apelido e agora ela perdeu o melhor apelido, né, porque... fazer o quê? Primeiro eu só vou arrumar minha party, porque na boa eu não vou levar o Barreto. Né, depois desse negócio que aconteceu de... Putz, Barreto Tifa não falou nada, eu vou levar só a party que eu gosto e foda-se, porque Final Fantasy VII o script não vai melhorar e não vai mudar. Fazer o quê? Vou colocar o Tridente, um Bracelete de Diamante no Cidão, é... Capa Branca... Não... Não quero status. Eu tenho mais uma capa branca? Tenho... Na dúvida, coloca. Proteger contra status eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Agora vamos lá pras matérias. Né, deixa eu arrumar aqui rapidinho e eu já venho. Só pra deixar registrado, eu tô colocando um Comet e Add Effect na luva da Tifa. Eu acho que não vai fazer nada, mas eu preciso testar porque talvez seja muito engraçado ou muito funcional. Vai saber. Pronto, com tudo arrumado... É... Eu só vou parar no máximo na cabaninha, que lá eu posso dormir e recuperar HP MP de graça, apesar de que eu posso usar tendas. Mas... Mas é de graça. Eu não vou deixar boas camas passarem assim, do nada. Por que, né? Por que não? E agora já dá pra seguir o seu Farofa, né? Uma coisa que eu quero comentar, entretanto, durante a nossa perseguição ao seu Farofa, porque a gente vai fazer uma perseguição eterna a ele, né? É que... Bom... Talvez o YouTube esteja censurando comentários, mas isso não é nenhuma novidade, vamos ser sinceros. Porque o Linker, no caso, ele chegou a comentar duas vezes o negócio. SerpentHalbert. Não, eu ainda vou ficar com a que me dá mais matérias. Ah... Batalha. Oh, aprendi Suicide nível 4. Ótimo. Eu não lembrava que esse inimigo dava. E o Cid quase... Quase foi pra Jesus. Quase. Incrível. Bom, porque o que que aconteceu? Ele chegou a comentar duas vezes no vídeo. Uma das vezes eu consegui ler os comentários e tudo mais, né? Que ele tava falando da questão dos Final Fantasy de SNES. Que pra ele foram melhores na questão história e narrativa. Depois parecia que era tudo errado. Né? Eu não tinha a mesma pungência. Exceto o Final Fantasy Tactics que é ponto foral da curva. Que... Não vou mentir. Ele... Eu colocaria ele como ponto foral da curva mesmo. Ele é muito bom. Ah, tá. Era um negócio mega simples. Era só dar a volta na concha. E aí que tá. Eu até leria o comentário dele. Debateria essa questão. Mas... O comentário dele foi pra Jesus. Eu não tô encontrando. Mas tem um outro comentário que eu acho bastante interessante. Que foi do Great Lords. Que ele tá apontando vários erros de continuidade que tiveram. Man. O... De... Problemas da cutscene, etc e tals. Aos 13h26 ele comenta da falta... Isso do episódio passado, tá? Claro. Que a falta de sangue é mega bizarra. Continua subindo. Mas... É, né? Fazer o que? Como eu disse. A única justificativa adequada que eu consigo... Passar seria... Aquela. Aí eles gastou toda a vida dela pra poder... Preparar a roll e aí deu ruim. Porque não tem muito o que fazer. Agora só desce, sobe um pouquinho. Vem pra esquerda. E continua subindo aqui. E falta o bônus. As boquinhas esquisitas nos modelos 3D dos bonecos de Lego... Foram cortadas na versão de PS1. Eles não tem boca. Mas durante o processo de porte do jogo pra PC... Tinha código faltando. E o pessoal responsável teve que reescrever parte do código. E algum gênio achou que seria uma boa ideia reativar as bocas. Graças a isso temos seu farol fazendo tipo pose com boca de boqueteiro. Obrigado. Eu vivo pra essas informações, cara. Eu amo quando elas me chegam que eu... Nossa, eu não estou louco. Realmente, o negócio é mal feito. Sabe? Eu adoro o fato de que quando eu tô criticando alguma coisa... Não, não é... Ai, você é hater. Você odeia, não sei o quê. É só porque é meu jogo favorito e você tá... Não, não. Tem coisa que é mal feita mesmo e isso me traz uma certa paz interior. Até uma das epifanias que eu tive que... Eu já vou explicar o porquê esse episódio tá saindo tão tarde. Eu acho que é importante. Ah, e ele fala uma coisa mega importante no 3044. Levar personagens relacionados aos acontecimentos para ver se mudar algo. Lembramos que em Final Fantasy 6 tem várias cutscenes que podem ser perdidas se os personagens relacionados à região ou ao assunto, né? Ele não colocou isso, mas eu coloco. Porque de fato é. Então assim, se você não levar o... O Edgar e o Sabin, você... Pera, eu conheço essa moeda. Não tem essa parte. Que é importante. É bastante importante. Né? Que é... Se eles enganam o Setser... Que o Setser... Ok, bora fazer uma aposta. Se você ganhar, eu levo vocês. Se eu ganhar, você vira minha esposa. Seles... Beleza! O Edgar entrega pra ela uma moeda de duas caras. Ela... Cara! Ele... Tá bom, coroa. Pá, ganhei! Aí o Setser... Olha assim, ele... Caralho, você apostou muito de boas. Ele... Hum... É, eu fui vacilando aqui. O que eu acho lindo. Porque ele... Hum... É, eu fui vacilão. Essa de eu fui vacilão é... É bom quando o personagem coloca mini ele. É, isso eu não... Ah não, mas... Tá... Tá no Claudinho. Ele tá tomando... Dá pra manipular esses bichos? Tá, não. Não é possível manipular. Então... É só furtar e bater. Nada pra roubar? Ok. Então só bater e tentar matar com a Tifa. Bom... Ah... Ah... E a continuidade do... Do que eu tava querendo dizer... Ah... Das epifanias é o seguinte. Por que que esse episódio tá saindo tão tarde? Minha semana foi mega corrida. Foi mal. Né? Não... Nada de muito... Ó... Meu Deus! Minha semana foi uma merda... Não! Minha semana foi muito boa, na verdade. Eu espero que a de vocês tenha sido igualmente boa. Ela só foi corrida mesmo e alguns dias eu passei com dor. O que não é agradável. Não recomendo a ninguém ter dores. Né? Mas se você tem, eu só espero que ela passe. Sem brincadeira. E... Ela foi boa porque eu tive várias epifanias essa semana. E uma delas... Foi graças a fé uma fantasy 7, por incrível que pareça. Porque eu percebi que assim... Eu realmente eu tenho uma posição muito incisiva, muito clara. Na hora que eu vou criticar alguma coisa e isso em si não é ruim. O problema é que quando eu externalizo minha raiva, eu normalmente desejo mal de uma forma que eu acho que não é muito viável. Né? É o clássico... Ah, não desejo mal para os outros. No sentido de querer que morra, blá, 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 blá... Foda-se, o whisky eu só achei. Aí eu pensei, cara, meio que é impossível você não desejar o mal para os outros. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ficar irritado e você vai querer que alguma coisa aconteça com aquela pessoa para que pelo menos ela possa repensar a atitude errada ou a atitude maligna na sua cabeça e no seu julgamento que ela tenha feito. Eu pensei, bom, se eu não devo... Se eu devo tentar limitar o meu desejo do mal, né? Já que eu não tenho muito como impedir o desejo do mal, afinal de contas... Se eu quiser entrar numa questão muito filosófica mesmo, o ser humano é indissociável tanto do bem quanto do mal. Não há o que fazer. O mal vai nos acompanhar ao longo de nossa vida inteira e, quiçá, na nossa morte. Caso exista pós-vida, etc, etc, etc... A gente não vai escapar porque se algumas religiões estiverem certas ou a gente vai para o céu, a gente vai para o inferno, vai para um limbo onde vai passar também por algumas questões, etc e tal... Meio que você não tem como se livrar. Ok. Eu pensei o seguinte, tá... E se ao invés de eu desejar um grande mal, eu desejar um mal correto? No seguinte sentido... E se eu desejar um mal fudido da cabeça do... Eu espero que você morra, eu espero que você tenha câncer, eu espero que você sofra vários e vários derrames e problemas psicológicos... Que tal se eu só virar e falar, eu espero que você bata o dedinho no sofá da sala? Eu espero que seu arroz queime na panela? Eu espero que seu feijão azede na geladeira... Eu espero, torço fortemente, para que aquele seu prato favorito, aquele chocolate que você tenha guardado... Aquele docinho muito maneiro que você pensou... Nossa, hoje esse doce é o que vai salvar meu dia... Esteja azedo... Ou te dê uma ligeira dor de barriga, que remédio não passe... Mas assim, não é uma dor de barriga fodida, não é intoxicação alimentar... É uma dor de barriga o suficiente para você ficar incomodado... Aquela azia que... Que bicarbonato de sódio não resolve... Sabe por quê? Porque eu pensei o seguinte... Esses males, quando constantes e quando sequenciais... Eles, um, não tem como ser resolvidos... Dois, não tem como você buscar apoio... Seja em religião, seja em recursos, seja nos outros, seja no Estado... Seja no que você quiser... Para resolver... Porque, por exemplo, se algum parente seu tem uma morte súbita... Alguém que você amava e tal... Vai ser um grande choque, mas você pode... Não, mas essa foi a vontade de Deus... Ou então... Era isso mesmo... Que precisava ter acontecido... Etc, 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 etc... Ou então... Ah, mas... Pelo menos tinha seguro... A gente vai conseguir cobrir os custos... Ou então meus familiares estão aqui comigo... Meus amigos vieram me ajudar... Porque você vai ter muletas... O que é bom, é importante... Isso demonstra a humanidade, de fato, das pessoas... Que elas estão prontas para oferecer um ombro amigo... E... Estão prontas para darem o seu melhor... Quando coisas efetivamente ruins e bruscas acontecem... Mas e se são aquelas coisas chatas pra caralho... Que é... Puts, cara... Essas merdas só acontecem contigo... Você tem azar... O quanto isso não afeta mais o psicológico de uma pessoa? Faz ela repensar mais a vida dela... Sabe? Faz ela repensar mais algumas questões de que... Hum... Talvez eu esteja fazendo merda, né? Talvez o azar seja alguma coisa de karma... Seja... Alguma coisa que eu deveria fazer e não estou fazendo... Algum erro que talvez eu devesse corrigir... Claro, isso é uma questão bastante esotérica, né? Mas é algo que as pessoas eventualmente procuram... Tipo, será que sou eu que estou causando esses acidentes? Será que é o meu descuido? O meu descaso? Será que é... A minha raiva? Será que é simplesmente o meu modo de agir que está fazendo com que eu me autodestrua? Eu me autodestruo é um pleonasmo... Mas eu acho que é um pleonasmo bastante reiterativo nesse caso... Pra poder servir de exemplo e pra deixar perfeitamente claro o que eu quero dizer... Tá aí! Eu acho que eu vou começar a desejar isso às pessoas... Então ao invés de desejar que os devs sejam fodidos por uma rola de 37cm... Eu quero que eles sejam fodidos por uma rola de 18cm... Só que sem camisinha e sem lubrificante... Eu espero que o arroz deles queime! Eu espero que o feijão azede! E que eles fiquem com azia! Eu vou começar a desejar isso para o mal dos outros! Porque como eu disse... É indissociável o bem e o mal do ser humano! Eu não tenho como você fugir disso! Então se você não tem como fugir... Eu pensei o seguinte... Bom... Se é impossível... A melhor opção que nós temos é maximizar o bem e minimizar o mal! Porque o perfeito bem e o perfeito mal não vão existir! Está além das capacidades humanas e ninguém é o overmanche! Ok? Então a partir disso eu vou maximizar o bem... Ou seja, eu vou desejar o melhor que eu realmente posso para alguém... Ou seja, saúde, recursos, boa autoestima... Que as coisas aconteçam de acordo com o planejamento dela... Que a vida não a trate mal, etc... E minimizar o mal no sentido de... Eu espero que seu arroz queime! Filho da puta! Eu ainda vou xingar! Claro! Porque a raiva vai falar mais alto! Mas eu espero que seu arroz queime! E você bate o dedinho na mesa! E é isso aí! E eu não vou colocar nada nesse espaço para o Claudinho! No máximo atrai chocobos! Mas... Nhe! Acho que não vai fazer grande diferença! HP MP extra seria bastante interessante! Mas... Vai HP extra! Vai! Eu estou quebrado! Vamos continuar quebrando o joguinho! Eu peguei armas boas porque é isso aí! Deixa eu falar com o pessoal da cidade! Porque aqui tem a... Atleta do Gast e da E-Fauna! Né! Na próxima vez eu vou fazer um boneco maior! Ih! Criancinhas! Brincando na neve! Eu também preciso pegar o mapa! Que isso é muito importante! Cadê o Claudinho? Ah tá! Ok! Eu quero... Agulha bugada! Olhar o mapa! Né! Para saber mais ou menos como é que ele é! E depois pegar o mapa! Isso aqui vai ser importante! E tem chave mapa glacial! Pega essa porra! Antes que você se perca mais tarde! Eu peguei uma vacina! É para a Covid-19? Né! Deixa eu ver! O que que faz essa vacina? Vacina! Protege contra transformações! Ou seja! Mini sapo! E pedra! Tá! Será que é panaceia? E eles traduziram para vacina? Porque nós temos efetivamente a palavra panaceia! Aquilo que cuida tudo! Porque isso veio do grego! Do latim! Provavelmente do grego! Né! Panam provavelmente veio de pan todo! E ceia deve ser alguma coisa relacionada a remédio! Há 20 anos! Meu Deus! Eu odeio esses... Enfim! Meu marido saiu até agora e não voltou! Talvez ele esteja no pé do espinhadeiro de galo! O lugar está marcado no mapa! E é por isso que eu roubei seu mapa! Mestre um escalador bastante experiente! Você sabia? Ouvi dizer que ele conhece cada clã... Cada canto do grande glacial! Meu Deus! Eu li clanto! Uau! Eu realmente tomei o... Quase impossível chegar ao extremo norte sem o mapa! Se você está pensando em o extremo norte, melhor pegar aquele mapa na parede! Eu não roubei nada! Que ousadia! Você já arrancou o mapa! Ué! Você falou que eu podia! Tipo! É esse aqui? Pode pegar o mapa na parede! Tá bom! Eu já peguei! Mas... Você ia me dar alguma coisa? Você ia me impedir de fazer alguma coisa se eu não tivesse arrancado? Você ia me dar um item a mais se eu não tivesse arrancado ele da parede? Não! Você não ia! Seu chato! Deixa de ser... Você estraga prazeres, cara! Enfim! Você já ouviu falar da colina retorcida nessa vila? Me disseram que é uma zona proibida! Nós viemos da costa dele só pra praticar esse no-board, mas nós já estamos indo embora! Tá bom! Vamos ver se está mais fruto que descostume! Quer passar a noite? Não valeu! Na verdade... Eu meio que preciso, né? É que eu quero ver se tem alguém que fala... Que é isso? Não chega muito perto ou vai se queimar? Meio que não! Sabe? Tá... Tá tudo... Tá tudo sob controle! Tá tudo ok! Tá tudo bonitinho! É um quarto bonitinho também! É aquele que você dorme bem iluminado! Uma x-poção! Porra! Serviço de quarto é bom daqui, hein, cara! Uma x-poção! Não é a mesma coisa que um x-burger! Mas é uma x-poção! Doguinho! Doguinho estranho, mas doguinho! Meu filho se machucou logo após nós chegarmos aqui! Eu nunca deveria ter dado aquele snowboard pra ele! Tá bom! Gatinho! Tá! Ele vai continuar chorando até o cara virar e falar que eu preciso de snowboard! Que é tranquilo! Bom! Eu já passei na loja da arte! Não tem nada aqui que indique! Você simplesmente chegar na casa! Tem a opção de reproduzir o vídeo! Que é o que eu vou fazer! E mostrar algumas coisas! Pegar um item! Tem! E... E nada! Nada que... Ai meu Deus! Chugo! Ok! Não é... Eu quero dar uma de Chapola virar e falar eu já desisti, mas ainda não! Né... O Chapola não desistiu de fazer o projeto dele! Eu também não vou desistir do meu! O eu já desisti é que o Chapola tentou desistir de entender! Eu ainda tento fazer sentido das coisas! Talvez esse seja meu... Minha falha como ser humano! Eu ainda tento fazer sentido de algumas coisas que me ocorrem na vida! Ou que vem até a mim na forma de mídias, obras... Etc... Etc... Né... Fazer o que? Bom! Vamos lá! Crise do vídeo! Sim! A Crise Original! Ó... Meu Deus! A Crise! Qual delas? A gente teve tantas nos últimos 22 anos que é difícil de lembrar! Mas essa aqui, se vocês lembram, é a mãe biológica da Ares! A câmera está pronta! Então, Fauna, por favor, conte-nos sobre o Cetra! Dois mil anos atrás, nossos ancestrais, os Cetra, ouviram o pranto do planeta! Ou seja, eles estavam junto com Jesus! Os primeiros a descobrir o ferimento do planeta foram os Cetras do polo nórdico! Por que nórdico? Por que não só norte? Por que é que tá... Nórdico até onde eu sei um adjetivo! Eu quero um dicionário! Já! Nórdico! Adjetivo e substantivo masculino! Diz-se dos povos e do grupo de línguas ou da literatura dos povos de origem germânica que habitam o norte da Europa! Eu quero meu dicionário de sinônimos! Porque eu sou um pau no cu de chato com a língua portuguesa! Eu sei que eu não deveria! Vamos lá! Primeiro que não tem um sinônimo pra nórdico! É uma coisa muito específica! Específica a ponto porque assim é um adjetivo! Se você vai tentar se referir ao norte, você tem as opções de falar nortista, né? Pra alguém que é do norte ou relacionado ao norte, se você quiser adjetivar o negócio! Se você quiser adjetivar esse polo norte sem falar que é norte! Sem escrever exatamente norte! Você poderia falar o polo tramontano ou o polo tramontina! Ou o polo tramontinense! Caso fosse uma região em que poderia ter um gentílico! Não! Alguém me resolve falar nórdico! Porque você nunca será tão belo, loiro e nórdico igual ele! Olha! Talvez vocês não vão acreditar em mim! Mas o rage que eu dei na cidade foi tão forte que meu PC congelou! Por alguma sorte e a casa do destino, eu ainda tenho vídeo! Até aquela parte! Então eu vou ruxar! Porque obviamente eu não tinha um save, né? Vejo vocês em meia hora! Ah! Uma coisa muito importante que eu esqueci na gravação anterior! Nesse baú aqui tem a Hypnocron! Ela aumenta sua chance de manipular! Conforme eu já peguei! E já equipei quem está usando manipular! É... Eu vou refletir sobre esse malho e vai ser interessante! Voltei a cidade! É... Eu só ainda, claro, preciso pegar as coisas! Mas eu acho que eu vou pegar de novo em câmera também pra poder... Falar sobre... Então não passei episódio inteiro falando sobre as epifanias da vida! Que normalmente o Final Fantasy VII me traz! E dessa questão de... Maximizar o bem! Minivizar o mal! Da questão do karma! Da questão de que... Olha! Talvez você... Deva desejar infortunios aos outros! Que não necessariamente... Ah... Estraguem muito a vida deles! Mas os fazem pensar! Não foi o que acabou... Exatamente acabou de acontecer! Porque eu basicamente tive que voltar essa porra inteira! Sem save! Porque eu não tinha salvo! Só que não vou voltar essa porra inteira! Não só eu peguei a Hypno Crown, que eu não tinha pego, né? Que eu coloquei... No vídeo... Mas eu também percebi que uma combinação de matérias não estava lá tão... Boa! Eu... Hum... Intrigante! Intrigante como as coisas funcionam e voltam pra me morder na bunda! Imediatamente depois de eu terminar... Talvez isso seja uma lição para... Oi! Você tem que ir com mais calma! Né? Não é porque alguém fez um erro crasso em português que... As coisas que você vai falar ou que você vai fazer... Deveriam afetar o seu dia a dia! É que é que tá! Eu fiquei puto mais pra efeito cômico! As vezes o meu rage que eu dou, principalmente em vídeos... É mais pra um... Próprio alívio cômico, porque... Você dá risada de outros que estão com raiva e é engraçado! Né? Eu não tô necessariamente com uma raiva genuína! E... Eu não tô! Pô! Pra mim tanto faz se o cara errou na redação do Final Fantasy VII, sabe? Mas é engraçado você interpretar isso porque a atuação é... Uma boa parte de... Você fazer vídeos, etc e tal, sejam eles gravados ou não, sejam eles... Mais tranquilos ou não! Né? Mas... É muito intrigante que... Meu rage só serviu pra ilustrar meu ponto! Eu desejo que seu arroz queime? Tá bom, eu desejo que seu computador trave no meio da gravação! Porém... Eu não desejo que sua gravação seja perdida! Porque me deu um certo inconveniente... Mas não foi o suficiente pra eu ficar genuinamente bravo, genuinamente com raiva... Porém, o suficiente pra me colocar num estado de espírito de calma e pensativo pra... Talvez eu não deva bater na minha mesa enquanto eu gravo! Mesmo que o rage seja interessante num ponto de vista técnico-narrativo! Bacana! Né? Muito bacana! E não, ele não me dá nada se... Eu arranco o mapa direto! Então foda-se! Me dá a porra do mapa, caralho! Chato do cacete! Pegar o mapa! Me dá! Quero! A bebida do herói! A vacina! Que provavelmente é a panaceia, como eu disse! Né? É... Eu já fiz o rage que eu queria, então... Eu vou simplesmente passar por aquele nórdico como se nada tivesse acontecido! Mas, pois é, a Final Fantasy 7 tá sendo um projeto muito interessante pra... Algumas questões da minha vida emocionais, etc... Hum... Obrigado, jogo! Você tá servindo pra coisas que não são o seu papel, não era pra isso que você deveria servir... Mas, ainda assim, eu acho engraçado! E eu vou comprar mais itens porque... Por mais que eu não vou usá-los... Eu acho que eu vou precisar... Na moral... Vou, na verdade, precisar do... Desses três aqui, por incrível que pareça! Eu não vou precisar do Vincent nem do Mamaki! Aliás, Vincent não! Ele não tem nome! O nome dele é Jovem Místico! Né? E eu fico esquecendo aqui, os personagens... Tem um nome de registro, sabe? É... Não... Não, gente! Vocês tem nome de guerra e pronto! Foi mal! É... Foi mal tratar vocês com nome de registro... Sei que eu não deveria... Né? Mas eu não vou colocar matéria, eu só vou equipar as coisas porque... Estranamente... Eu preciso deles com o equipamento já pronto, né? Pelo menos um pouquinho mais forte! E é isso! Aliás... Vai! Eu comprei um monte! Por que não? Toma um bracelete de diamante... Toma outro bracelete de diamante... Né? Barreto... Você pega também seu bracelete de diamante... Você já tá com o seu, né? Já! Ótimo! Então... Celular... Sai! Sidão... Tifa e Claudinha! Pronto! Essa vai ser minha equipe! Bom... Vamos lá! A menos que... Pode também ser ponteiros do jogo! Deixa eu salvar isso aqui! Vamos lá! Melhor garantir do que remediar eu ter que fazer tudo de novo! Porque vai aqui, né? Produzir o vídeo? Sim! Crise original! Não! Porque isso aconteceu uma vez de travar lá na biblioteca! Porque Final Fantasy VII não é o jogo mais estável! Por incrível que pareça! Mesmo eu tendo um computador... Bom! Ele não é muito bom! Já foi muito bom! Mas ele é bom para os padrões de hoje em dia! Na verdade ele é muito bom comparado à média que a gente tem no nosso país! É triste, mas... É... As condições de peças e tecnologia está bem precária! Principalmente depois de pandemia! O aumento do dólar! Mas eu não vou ficar enchendo o saco com política! Bom! Aqui! O Cé... Não! Ok! Não! Foi meu rage mesmo! Beleza! Onde fica este lugar chamado Polo Norte? Ou Polo Tramontana? Ou Polo Setentrional? Polo Norte se refere a esta área! O Setentr então começar a leitura do planeta! Falando que significa exatamente leitura do planeta! Não sei explicar direito! Mas é como ter uma conversa com o planeta! Você chama ele para tomar um chazinho! É... É o básico! Ele disse que álcool caiu do céu causando um grande ferimento! É! Na nossa terra! Na terra factual! Não na terra do Final Fantasy VII! Houve vários impactos de meteoros, asteroides e até mesmo da Lua contra a nossa superfície! Então... É! Se for pensar em ferida do planeta! Pensando que corpos celestes estão vivos e eles se batem de vez em quando! Eles não são só bolas de bilhar no espaço! Ou bolinhas de gude igual homens de pretum! Então... Sim! Né? É um ferimento! Milhares de cetras se amontoaram tentando curar o planeta! Mas... Devido a gravidade do ferimento, ele só poderia se curar após muitos anos! Até aqui está normal! Os anciões digam... O cetra tinha algum poder especial para curar o planeta? Não! Não é esse tipo de poder! A energia vital de todos os seres vivos deste planeta se converte em energia! Os cetras tentaram desesperadamente cultivar a terra de modo que não diminuísse a energia necessária! Tá! Ou seja... Eles... Fizeram rotação de cultura o suficiente para sobreviverem, mas não para sugarem tudo de um planeta que ainda estava se regenerando! É meio que... Olha! É uma coisa meio... Caralho! Me fugiu o nome da série! É que aparece a porra do Shulk, da Pyrimitra... Xenoblade! Xenoblade! Onde é nosso mundo? Onde é nosso mundo? Titãs! Por quê? Porque sim! Imagina que você está sugando o sangue daquele titã, né? E no caso, aquele titã está... Ai, ai! Eu estou ferido! Pode sugar meu sangue! Sangue suga! Não tem problema! Não tem problema! Não sangue suga propriamente! É! É! É que é que tá! Todos os animais que sugam sangue, eles são parasitas! Né? Né? Mas, Owen, tem algo que não seja parasitário, que seja bom e que não sugue sangue? Não! Porque mesmo sangue de árvore, no caso, seiva, né? Ou lenofloema... Mas, seiva no geral, lenofloema, a gente vai entrar na parte em que as árvores, elas mandam seus nutrientes, a cadeia de como elas falam, se é na superfície, se é na gema, etc e tal... Orquídea é uma planta parasita, por exemplo. Orquídea é uma flor muito bonita. Orquídea é com que se produz baunilha, que é uma coisa muito gostosa. Orquídea é uma planta que, se bem cultivada, ela vive muito tempo e ela continua encantando vários seres vivos com a beleza dela. Mas é uma porra de uma parasita. A menos que você tenha uma relação de codependência, ou então você tenha um parasita que não é só completamente parasita... Esqueci o termo biológico correto para isso, mas é um parasita que se aproveita do hospedeiro, mas, ao mesmo tempo, ele auxilia o hospedeiro. Como, por exemplo, os cupins têm alguns parasitas no corpo deles. Se eu não me engano, é o caso dos cupins. Eu não lembro se o corpo deles permite a digestão das fibras de madeira ou se é algum parasita que permite a digestão das fibras de madeira. Se não, eu estou confundindo porque tem outro ser vivo que permite a digestão de fibras de madeira. Talvez as traças, mas eu não lembro ao certo. Minha memória está enevoada neste ponto. Então, levem com um saco de sal isso aí. É que você pega do hospedeiro, porque essa é a sua única forma de sobrevivência. Mas você devolve ao hospedeiro de uma forma em que você o auxilia. Auxilia, tem um acento aí. Não é codependência. Normalmente é codependência porque o hospedeiro precisa do parasita para viver. Naquele modo de vida que ele está acostumado. Mas vamos supor que ele não precisasse, mas ele ainda devolve algo positivo para o hospedeiro. Eu não lembro qual é o termo de biologia que se dá a isso, tá? Se alguém lembrar, por favor, coloque nos comentários. Mas, é meio que... Até o cetra eram parasitas. Não tem muito o que fazer. Pensando que o planeta é um ser vivo. Tudo que se alimentar da força vital do planeta e do que ele produzir, até mesmo as árvores, são parasitas dentro do planeta. Então, a menos que ele fosse uma rocha por si só, no espaço. Vivo, solitário e isolado. Os parasitas melhoram a vida dele. É realmente uma relação de codependência. O planeta precisa da gente. Então, assim, ser um parasita não é de todo ruim. Nesse caso. A palavra ainda tem uma conotação bastante negativa. E melhor parar de explicar a língua portuguesa e continuar, porque senão eu vou passar a vida inteira aqui. Próximo! Mesmo tão perto da caverna do Norte, a neve nunca derreteu. Isto é causado porque a energia é trazida aqui para curar este ferimento? Sim, a energia necessária para curar o planeta deixou as terras secas. Então, o planeta tentou convencer os cetras a deixarem o Polo Norte. Mas... Falna, vamos descansar um pouco. Estou bem. Quando os cetras estavam se preparando para deixar a terra que eles amavam... E quando aquilo apareceu. Aquilo se parecia... Parecesse com nossas mães mortas e nossos irmãos mortos. Nos mostrando espectro de seu passado. Que é a pessoa que apareceu na caverna do Norte? Eu não faço ideia. Foi quando aquele que feriu o planeta, ou a abominação dos céus, como nós o chamamos, veio. Primeiro ele se aproximou amistosamente, enganou eles e então deu a eles o vírus. Os cetras foram atacados por um vírus e ficaram loucos, transformando-se em monstros. E assim como ele fez em Polo Norte, aproximou-se dos outros clãs do cetra e os infectou com o vírus. Isso não parece bem. Vamos finalizar por hoje. É, aqui está só uma entrevista suave, suave. É só um tema meio ruim para a Fauna responder, mas ainda assim é suave. O professor Gaston não está falando nada horrível. O que é Weapon? Estou surpreso de que os tradutores não traduziram isso. Fauna, você pode comentar sobre uma coisa chamada Weapon? Sim, professor. Um professor pensou que era um cetra, se chamava Gênova. Essa era a abominação do céu. Tá. Ou seja, eram os alienígenas! Sim, esse tempo todo. Basicamente, Final Fantasy VII é uma repetição de Chrono Trigger em que Lavos veio para o nosso planeta. Ele está tentando sugar a força vital para poder transformar o planeta em sua casa e mais tarde postar a corrida com Marte. Essa parte mais tarde eu explico depois porque é uma zoeira, mas não é tão zoeira. Mas é... Final Fantasy VII e Chrono Trigger tudo de novo. Puta que me pariu! Sim, mas é. Fazer o que? E Lavos infectou a galera e isso vai ser importante porque isso vai afetar alguns acontecimentos. E se vocês bem lembram, existiram experiências da Gênova com o pessoal da Soldier. A gente já viu isso na mansão Shinra. Se você presta atenção na história do Final Fantasy VII, ela é ridiculamente fácil de seguir. Mas... Como é um jogo longo pra cacete, a gente está no 23º episódio e normalmente os meus episódios duram uma hora a cada porque eu tenho a prerrogativa e a questão de ir explicando ao longo do que está acontecendo. Porque se eu só passasse... Poderia ser... Meu Deus, olha que surpresa! Não. Eu tenho essa benesse. Eu tenho o tempo de vocês que normalmente me ouvem como se fosse um podcast ou assim eu espero. Então, numa breve análise de Final Fantasy VII, porque eu não vou analisar tão extensamente como Chrono Trigger. É Chrono Trigger tudo de novo. E... É... O roteiro já está se destrinchando na questão do seguinte. Ah! A Genovelo veio dos céus, é um alienígena. Ah! Nós misturamos o alienígena com o pessoal da Soldier. É por isso que eles são tão fortes. Ah! É por isso que eles enlouqueceram e viraram vírus. Ah! É por isso, talvez então, que as memórias do Claudinho são confusas. Que essa é a sequência lógica correta. Por isso que quando chega num determinado momento que eu não vou chegar a expor lá tão na cara larga, você só fica... Tá, eu sabia. O planeta sabia que deveria destruir a abominação do céu, viu? Até o planeta sabia. Olha, enquanto Genova existir, o planeta nunca irá conseguir se curar totalmente. Porque Lavos, ele é o parasita do planeta. No caso, Genova é o parasita do planeta. Naquela época, os... As... Weapons... Eram armas. As armas eram armas? Meu Deus. Eram. Eram. Socorro. Que o planeta produziu por vontade própria? Sim, mas não há registro de que foram usadas as weapons. Por que você está falando as weapons sendo que colocou os weapons? Porque as weapons, a princípio, são criaturas. Eu não sei o sexo delas. E criatura é uma palavra feminina. Eu só estou fazendo uma concordância de gênero básica. Que os tradutores poderiam ter feito. Mas segue. Alguns cetras sobreviventes decorrotaram Genova e a confinaram. O planeta criou as weapons, mas não foi necessário utilizá-las. Tinha assento naquilo utilizá-las. Então as weapons não existem mais nesse planeta? Não. Estão dormindo. Não podem desaparecer. É... Mais ou menos. Tudo desaparece se você aplicar violência o suficiente. Spoiler. Nós vamos. Elas continuam dormindo em algum lugar do planeta. No norte. Mesmo que Genova esteja confinada, ela pode voltar à vida a qualquer momento. O planeta não está curando a si mesmo ainda. Ele segue observando a Genova. É por isso então que o planeta está gritando e sofrendo e talvez ele vá morrer em 100 anos? É... Não tem nada a ver com a Shinra. A Shinra, por mais que ela tenha feito reatores e extraído o mako, feito matéria e feito muita, muita merda... Né? A gente não tira esse mérito nem um pouco da Shinra. Ah, aqui é Final Fantasy V. Cid, não importa as máquinas que você construiu para extrair a energia dos cristais. Isso não é nada comparado ao selo que os quatro guerreiros da Alvorada fizeram para prender o X-Def. Que é muito pior do que o que você fez para tentar melhorar a vida das pessoas. Nossa! Por isso que eu... Caralho! Final Fantasy VII. Onde será que eu já vi algumas coisas antes? Por que será que eu fico fazendo esses argumentos todas as vezes? Eu espero que não esteja sendo chato, tá? Onde estão as weapons? Não sei, não ouço bem a voz do planeta. Os tempos mudaram. O planeta está provavelmente vendo com atenção esta situação. Oh, meu Deus, caralho! Ela é esquizofrênica. Obrigado, Fauna. Isso é tudo por hoje. É... Mais ou menos. O gato se apaixonou por ela e teve a Alice. Ah... Né? A Morta, no caso. Demorou para me acostumar com Pepeca Nature. Imagina com Morta. Mas vamos lá. Produzir o vídeo? Sim. Confidencial. Vídeo da filha, décimo dia após o nascimento. Vídeo da filha, décimo dia após o nascimento. O que você está fazendo, professor? Quero dizer, querido. Estou pensando em gravá-la em vídeo, mas o vídeo não está funcionando bem. O que você vai filmar? Existe algo que eu ainda não mencionei? Não, não é isso. Vou filmar em minha filha linda. Minha linda filha, filha linda mesmo. E quando ela está dormindo, seu rosto parece de um anjo. Primeiro precisamos escolher seu nome. Podemos fazer o vídeo depois. Já decidi. Se for uma menina, vai se chamar a Alice. É isso. Caralho, que esquizofrenia da porra. Eu vou filmar a minha filha linda. Já nasceu. Se for uma menina, vai se chamar a Alice. Mas já nasceu! Caralho, do que vocês estão falando? Aí não é nada dos tradutores, é o roteiro. Deves, que o painel de arroz de vocês queime. Você é tão egoísta às vezes, mas a Alice é um lindo nome. É um lindo nome, tendo em conta que veio das cabeçaduras que você tem. Certo, a fita do vídeo. Produziram o vídeo? Sim. Confidencial. Vídeo da filha, vigésimo dia após o nascimento. Agora a câmera está funcionando. O vídeo de novo, você acabou de gravar. Por favor, não fale dessa maneira. Essa é a nossa querida filha. Sua e minha. Você não quer gravar sua infância em um vídeo? Se você ficar mimando ela assim, ela não será forte quando crescer. Porque mimar é pegar a câmera que você tem e ficar, olha que bonitinha. Meio que isso não é mimar. É você guardar memórias para você mesmo. Você está sem mimando, não a filha. Ah, e fauna não deve ter crescido muito perto de tecnologia. Perdoável. Morte é diferente das outras crianças. Me pergunto que tipo de perigo esperam por ela. Morte. Nunca diga isso. E vou proteger você e morta, não importa como. Exceto que não. Você e a morte são os meus únicos tesouros. Eu nunca vou deixar vocês irem embora. Exceto que sim. Me sinto muito melhor agora, querido. Se eu não tivesse te conhecido, eu... Oh, meu Deus. Oh, que abraço torto da porra. Estava a ponto de... Maldição. Como se atrevem a invadir nosso momento familiar. Eu vou mandá-los embora. Sim, finalmente. Me pergunto quem era. Que diálogo bugadaço. São eles. Tenho procurado por você e falam. Eu deveria dizer. Cetera. Há muito tempo não o vejo, professor Gast. Rojo. Como você soube? Acredite. Tive que procurar muito para encontrá-lo. Esperei dois anos. Isto é o quanto eu quero este novo espécime. Nova amostra. Você quer dizer a morta? Hum, morta. Que belo nome. Estou cortando os meus laços com a shinra. Meio que você não vai conseguir fazer isso na mira de dois fuzis, cara. Foi mal. Rojo, por favor, vá embora. É, é o que você pode fazer, né? Implorar. Por favor, a morta não tem nada a ver com isso. Vocês querem a mim, não é? Que falo. Eu preciso de todos vocês em meu experimento. Você entende, professor Gast. Gast. Gaster, tá, aqui tem ER. Mas Gaster é o nome do professor em Undertale. Hum, possível. Podemos mudar o futuro do planeta. Nã, nem pode. Não se preocupe, Fauna. Eu vou cuidar disso. Por favor, não comece uma briga. Eu não quero nenhum dano na minha preciosa espécime. Hum, que câmera engraçada. Guarda, destrua ela. Né? E como eu desejei que a panela de arroz queimasse, foi o suficiente para destruir a câmera, mas não a gravação. Tenha cuidado com minha espécime. O que você está fazendo, professor? E Fauna, pegue a ERS, pegue a morte e fuja. Querida... É, o... Ah, não se esqueça da criança. As anciões... Weapons... Hum, uma montanha de tesouro. Valeu, professor. É, o Rojo chegou com umas tropas, matou o Gaster e... E aí Fauna fugiu do norte até Midgar. Puta que pariu. Incrível. É, deu o tempo da morta e cresceu um pouquinho no período. Mas... Bom, gente, essa é a parte que precisava mostrar no próximo episódio. Eu tento fazer a geleira que vai ser complicado, porque é um labirinto. Eu vou salvar aqui. A gente tem mais alguma coisa da história que... Sinceramente não serviu pra porra nenhuma. Né? Porque... Agora que você vai me revelar essas coisas, jogo? Caralho. Né? Vou fazer o quê? Espero que vocês tenham se divertido. Eu vejo vocês no próximo episódio de semana que vem. Fui! Fui!